Oi gente, bora fazer uma super receita de brownie comigo? Mas antes de começar essa receita que é super fácil, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ao canal Vem Que Eu Te Conto. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo e se inscreve. Você clica no sininho do lado para você ativar todas as notificações. E aí assim, toda semana, quando eu mandar um vídeo, você vai receber a notificação, o aviso aí na tela do seu celular que tem um vídeo novo, que tem uma receita nova aqui no canal para você conferir. E aí você vem rapidinho, quem sabe você já não faz aí na sua casa também. Bora para a receita. Então antes de você começar a receita, já separa todos os ingredientes. E assim que você for começar a receita, você primeiro liga o seu forno e deixa pré-aquecendo a 180 graus porque essa receita é muito rapidinho que faz, a gente faz na mão super rápido. Então eu já estou aqui com todos os meus ingredientes a postos e a gente vai, primeiro de tudo, derreter o chocolate e a manteiga. Então eu vou misturar os dois aqui e vou levar os dois ao micro-ondas. Aí você pode me perguntar, Débora, eu tenho que usar manteiga mesmo ou margarina? Pode usar qualquer um dos dois que dá super certo. Chocolate devidamente derretido com a manteiga, misturei bem, está bem derretidinho. Reserva ele e agora a gente vai misturar os ovos, o açúcar e o chocolate. E aí você pode já dar uma batidinha nele antes de acrescentar os demais. Açúcar E o chocolate. Você pode misturar com o fuê mesmo porque eu acho que ele dá uma misturada mais rápido do que com só a espátula. Acrescenta umas gotinhas de essência de baunilha e o chocolate. Dá uma super misturada. Por último, e não menos importante, a nossa super farinha. Não precisa peneirar, viu gente? Porque o brownie ele é pesado mesmo e aqui você pode misturar já com a espátula se você quiser. Olha como já vai dando a cara da massa do brownie. Uma massa bem pesada. Gente, vocês precisam sentir esse cheiro de chocolate que fica antes dele ir para o forno. Imagine comendo isso. Olha essa massa. Agora a gente vai despejar essa massa na forma que já está untada com chocolate e manteiga. Passei manteiga, depois espobulei o chocolate e tirei o excesso. E aí você dá aquela espalhada. Você acha que está, ai, vai solar. Mas ela já é solada. A massa do brownie já é pesadíssima sim porque é um bolo solado, né? É um bolo que deu errado. E agora, vai para o forno. Qual que é o ponto certo para você poder desligar o forno e tirar de lá o seu brownie? O seu brownie, ele tem que estar macio por dentro e por fora aquela crostinha por cima que forma de chocolate. Ele não pode estar cru. Então, se você colocar o palitinho de dente no meio, no centro da forma, quando o brownie estiver no forno e ele sair completamente sujinho, então é porque o seu brownie ainda está cru. Não pode tirar. Mais para frente, daqui, sei lá, uns 3, 4 minutos, você vai lá e olha de novo. Coloca o palitinho, um palito novo, espeta o palito no centro da forma de novo e aí se ele sair um pouquinho sujinho e um pouquinho seco, você já pode tirar. Por que? Ele não está cru mais, mas também não está assado como se fosse um bolo. Porque o bolo, quando a gente coloca o palitinho lá, ele sai lisinho, sem vestígio nenhum de massa. Agora que você já aprendeu qual que é o ponto certo do brownie, você já pode tirar o seu brownie do forno e aí você deixa ele esfriar um pouquinho. Bora comer brownie? Esse brownie ficou certinho, na consistência certinha de um brownie, ele está bem macio por dentro e aquela crostinha por cima, bem crocante, ele está perfeito. E agora eu quero saber de você, com o que você comeria esse brownie quando você fizer aí na sua cara? E aí, gostou dessa receita? Super fácil, né gente? Super fácil, bava de fazer. Então, deixa o seu like, não se esquece de se inscrever aqui no canal, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, no grupo da sua família, Facebook, Whatsapp, Instagram, Tik Tok, deixa lá no seu status também, que todo mundo vai amar fazer essa receita. E até o próximo vídeo, obrigado, tchau!